E aí galera, pensando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera de um canal de fora aí que eu nunca fiz reação aí mano, que é o Panká, esqueci o que tu fala, Panká é Pancake Artistic, basicamente é coisa de panqueca tá ligado, é coisa artística com panqueca tá ligado, é um, eu já vi um, um outro vídeo aí, que ele já fez, achei legal isso aí, não sei se vocês vão curtir de ver esse tipo de conteúdo, mas eu vou trazer no canal mano, eu achei legal tá ligado, tipo ele pega, faz com uma massa ali com corante, acredito eu, sei lá, e faz ali um, alguma arte tá ligado, depois vira uma panqueca ali, artística, podemos assim dizer né velho, e esse vídeo aqui que eu selecionei aqui pra ver, é que ele fez aí do Vingadores aí né, o último filme de Vingadores aí, Ultimato, Ele fez algumas coisas aí, logo, Capitão Marvel, Iron Man, Thanos, entre outros aí, então vamos ver como é que ficou aí essas artes aí que ele fez dos Vingadores aí, né, agora com o filme que saiu, beleza, que é o último filme, então vamos ver, beleza, o título vídeo é Marvel, Avengers, Endgame, Pancake Art, Daí tem logo, Capitão Marvel, Iron Man, Thanos, Capitão América, aí Capitão América, Thor, aí beleza, então vamos ver aí como é que ficou, vamos lá, play, Vai fazer logo aí, ó, Ele não mostrou né, como é que ele fez, mas ele usa tipo uns coisinhas, tem alguns que ele pula, tipo um, Perdefininha assim com ponta, é um recipiente né, vai fazer né, Ó, dá nem vontade de comer né mano, se você fazer um bagulho desse aí, de tanto trabalho que dá e tão bonito que fica né, se souber fazer né, não dá nem vontade de comer velho, tá ligado, eita, amassou, não dá nem vontade de comer velho, Vou mostrar um pouquinho, um pouco alto a música, ele só tem música né, não fala nada, Ó, esse aí é o símbolo né, da Capitã Marvel né, que ela tem, Olha a coisinha que ele usa aí ó, Olhando assim ó, parece até que tá fazendo um Pikachu né velho, Essa é a cabeça do Pikachu, Pô, imagina se você faz um bagulho aí na hora de virar ou puxar assim a né, Gruda ou quebra ou alguma coisa, imagina que você vai ficar putaço né, desistir de eu fazer, Da hora ó, Ah, ele deixa na ordem ali ó, agora o próximo vai ser o Martelo, Martelo não né, é o Machado né, Machado do Thor, Da hora que ele fez ali, você pode perceber que foi até detalhe né mano, Faz até os detalhes, E aí ó, Caramba, O cara não fazendo com massa de panqueca pra fazer, Desenha melhor que eu, tá ligado, Se eu for fazer essa machada aí na, No papel sai, acho que sai pior velho, Agora ele vai fazer a luva, Que é, dos danos lá pra colocar joias, Ó, show de bola, Só faltou as joias né, Ah, Ele fez a parte, Vai ficar solto velho, A joia, Vai ter que, Comer a primeira joia, Depois comer a luva, Rapa, Olha lá, Ficou bonito velho, Como se fosse o brilho né, Ficou bonito, Agora é o, Realme aí do, Do homem de ferro velho, O capa dele, Caraca, ele colocou, tá ligado, Não vazou pro lado, tá ligado, a parte amarela, Pode, Não sei se é porque, Ele colocou bem na massa preta né, Não deixa, Passar, Caralho, Esse, esse é o mais da hora velho, Eu acho que esse aí, Que é o realme do, Dele velho, E a luva, Eu acho que são os melhores mano, Agora vai fazer o escudo velho, Eu acho que, O escudo, A panqueca, A panqueca, Ó, o escudo é o melhor, Porque é igual a panqueca, é redondo né mano, Vai perfeito, é mais da hora velho, É igual a panqueca normal, Que é redondo, Só que com o formato do escudo velho, Olha lá, ó, O escudo é o mais da hora velho, O escudo é o, Realme do homem de ferro ali, O capacete dele é o mais da hora, Isso, Eita, Ó o gatinho, Olha, tem outras coisas aqui, Caralho, ele fez o personagem inteiro velho, Caraca, Que foda, Não sabia que tinha esse aqui não, ó, Legal, Vou voltar aqui, então vamos lá, É, Esse vídeo aqui eu achei legal cara, Apesar de ser um vídeo um pouco diferente né, Pode ter pessoas que nem curtem esse tipo de vídeo, Pelo estilo que ele é né, Que é só fazendo arte ali, Com panqueca, Mas eu, Pelo menos eu acho legal cara, Achei bacana esse tipo de vídeo, Né, Eu tinha visto outros né, Eu falei, ah, Vou ver esse aqui que ele fez do, 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 Do Avengers aí então né, Que é recente aí, Falei, ah, vou trazer aqui pra galera ver mano, Se vocês curtirem, Eu posso trazer outros mano, Eu posso trazer o outro, Que teve ali dos Vingadores, Que ele fez ali, Só que ele fez o personagem, Não sei se vocês viram ali no, Ali na, Na indicação ali, Que ele colocou no final do vídeo, Pra assistir outros, Tem um ali que é do, Fazendo os personagens cara, Caramba, Deve ser muito da hora, Se vocês acharem legal, Esse tipo de conteúdo, Se quiser eu posso trazer, Aí uma, Uma próxima reação, Trazendo aquele lá, Que é o som dos personagens, Que ele fez cara, Curti bastante, Eu acho legal velho, Legal esse tipo de arte aí, Que ele faz diferente né, Do que a gente tá acostumado a ver, Pelo menos assim, Eu pelo menos nunca vi mano, Aí agora é o que eu conheci, Vendo esse canal aqui, Achei da hora pra caramba, Eu espero que vocês tenham curtido aí, A minha reação, Se vocês curtirem aí, Deixa seu like aí, Beleza? Se inscreva aqui embaixo no canal, Se você não é inscrito, E ative o sininho, Para receber notificações, Dos próximos reacts, Beleza? É isso aí galera, Valeu, falou, E até o próximo react, É nóis, E fui! E aí